Júlio César de Promissão, colônia japonesa em São Paulo. Convido o meu amado irmão, já que você citou, escrevendo, né? Que eu convidei a todo mundo e menos a você. E também quero me retratar. Tem uma irmã também que eu não convidei, a irmã Dalva. Irmã Dalva, irmão Júlio César, vem tomar aqui o cafezinho na cuia com o irmão Ismael de Alagoas. Olha a fumaça, ó. Tá quente, viu? Então, mas o café, o copo aqui aguenta. Um beijão pra você, Júlio César. Um beijão aí também pra irmã Maria Dalva, o qual não citei o nome e tô me retratando. Hoje é o dia de eu me retratar. Mas é o dia de eu fazer um apelo. Vem pra web rádio. Vem aqui no WhatsApp. Vem interagir conosco. Nós somos família. E por ser família, nós temos que nos conhecer. E pra que nós possamos ter intimidade um com o outro, é preciso esse contato. Um grande abraço a todos. Um beijão no coração. De homem a mulher e a criança que temos aqui na web rádio Music Gospel. Um grande abraço a todos. Irmão Mota Rodrigues, como é que está aí em Manaus? Márcio Moraes, como é que está aí em Pentecostes? Marcelo Velasco, como é que está aí no Rio de Janeiro? Marina Espinto, o Rio de Janeiro tá chovendo aí, diz o irmão Marcelo Velasco. Não sei se está aí onde a senhora está. Mas um grande abraço a todos. Vocês moram no meu coração. Ai, não paga nenhum real de aluguel. Amo a todos vocês. Em Cristo Jesus. Até mais. Amo a todos vocês. Vamos lá.